Depois de duas semanas em recesso, os deputados voltaram ao trabalho hoje e a sessão foi marcada por duros ataques ao governo do Estado. A discussão sobre a abertura de uma CPI para investigar dispensas de licitações foi retomada. De outubro do ano passado a julho deste ano, o atual governo já dispensou 535 licitações. Só em janeiro do ano passado foram 91 dispensas. Em dez meses de governo tampão, o Estado já gastou meio bilhão de reais em contratos sem a devida concorrência, como destacou o deputado estadual Sabarreis, que nesta quarta-feira, na volta dos trabalhos legislativos, deu entrada em uma CPI para apurar essas irregularidades. Imaginem o que é que pode ter por trás de tudo isso. Aqui tem interesse escuso, aqui tem dinheiro para utilizar na campanha eleitoral, aqui tem tudo o que vocês possam imaginar. E aí não dá para mim, vendo um crime desse, me omitir. Um dos casos que está no pedido de investigação é o desse livro, comprado de uma empresa no interior de São Paulo a R$ 50,00 a unidade. Em uma livraria aqui de Manaus, ele custa R$ 39,00. Se tivesse sido impresso na gráfica oficial do governo do Estado, poderia ter saído ainda mais barato. Essa cotação, feita pela Assembleia Legislativa e imprensa oficial, mostra que cada unidade sairia a R$ 3,15. Isso geraria uma economia de mais de R$ 10,5 milhões, só com a compra desses livros. O Fundeb existe para pagar melhor o professor e melhorar a educação. Fazendo isso, usando o dinheiro do Fundeb para comprar cartilha superfaturada, que na internet custa R$ 12,00 e o preço pago é muito maior do que R$ 12,00, isso é um absurdo. O líder do governo saiu da Assembleia sem falar com a imprensa. Dermilson Chagas não quis explicar como o governador Amazonino Mendes deve se defender das acusações que foram apresentadas para sustentar a abertura da CPI. A CPI só deve ser instalada daqui a 10 dias. Pelo menos essa foi a previsão dada pelo presidente da Aleã. Estou analisando o pedido, vou encaminhar, submeter a análise da Procuradoria. Posteriormente, nos próximos 10 dias, eu acredito que nós tenhamos um encaminhamento definitivo com relação ao pedido. Após isso, o próximo passo é a escolha dos cinco parlamentares que vão compor a CPI. Quem indica é o presidente da casa. A briga maior será pela presidência e pela relatoria da investigação. Até lá, espera-se que nenhum dos deputados que assinaram o pedido sofra pressão para retirar o nome. Se isso acontecer, a farra com a dispensa de licitação vai continuar sem nenhuma fiscalização. E quem perde é o povo do Amazonas. Rouco! Rouco! Dispassado de compra! Rouco! Dispassado de compra! A Justiça Eleitoral divulgou hoje os dados sobre o eleitorado no país. O Amazonas tem agora 2 milhões de eleitores, 13% a mais que na última eleição. As mulheres continuam sendo maioria e o número de alfabetizados também cresceu. Parintins é o município do interior com o maior número de eleitores, quase 70 mil. Depois vem Itacoatiara e Manacapuru. Alunos de uma escola estadual na Glória, zona oeste da capital, estão sem aula. É que o prédio onde funciona a escola é alugado e houve problema no pagamento. Bruno Fonseca traz os detalhes para a gente. Olá Mariana, é isso mesmo. Hoje a escola estadual Nossa Senhora da Glória, aqui na rua Lorival Muniz, amanheceu fechada. Os alunos se depararam com os cadeados e as portas trancadas. A gente sabe que as aulas da rede estadual já estão atrasadas por causa das greves que já aconteceram esse ano. E os alunos ainda têm que estudar pelo sábado e aqui eles enfrentam esse problema. Em nota, a Secretaria de Educação informou que a situação dos pagamentos do aluguel do prédio, onde funciona a escola, encontra-se em situação de regularização. Os pagamentos para a paróquia referentes a 2017 já estão aptos na Cefaz. Os pagamentos de janeiro a maio de 2018 também estão em processo de liberação pela Seduc. E os de junho e julho também já estão aptos para pagamentos. Ainda segundo a Seduc, Mariana, a paróquia não teve os recursos depositados em sua conta, pois estavam com situação documental pendente e que essa semana ainda se regulariza. Nós ainda tentamos falar com o responsável pela Secretaria da Paróquia, mas não obtivemos sucesso porque também estava fechada. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. E os alunos é que sofrem, né Bruno? Obrigada. Um bebê com pouco mais de um mês de vida foi resgatado pela polícia após denúncias de maus tratos. Márcio Azevedo tem os detalhes. O bebê de apenas um mês estava com uma mulher na Avenida Brasil. Os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária chegaram ao local após receberem denúncia de que a criança estava sendo vítima de maus tratos. Segundo a polícia, essa senhora, que aparentemente é mãe da criança, estava embriagada. Os policiais a detiveram e a levaram junto com a criança até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde lá foi aberto um procedimento sobre os maus tratos. A criança, inicialmente, ficou com o serviço de acolhimento e, segundo a polícia, eles iriam tentar localizar parentes para que ela fosse cuidada. Se ninguém fosse localizado, esse bebê de um mês, provavelmente, segundo a polícia, iria ser encaminhado a um abrigo. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco o trio é preso, o acusado de fazer arrastões e invadir casas na zona norte da capital. É já, já. Daqui a pouco o trio é preso, o acusado de fazer arrastões e invadir casas na zona norte da capital.